O Pageiro Esporte 2021, que está em sua terceira geração, chega ultrapassando todas as fronteiras do que um SUV deve ser, alcançando um novo patamar de sofisticação. Um legítimo SUV capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, entregando conforto, espaço, segurança e tecnologia para toda a família. Com quase 40 anos de história e tradição, o modelo estreou como um SUV de porte médio, voltado para o uso off-road, utilizando a base da renomada picape L200. Hoje, o Pageiro Esporte é reconhecido como um verdadeiro SUV cabine sob chassi com design elegante, esportivo e robusto. Sua capacidade off-road o transformou em uma verdadeira lenda. Impossível falar do Pageiro Esporte sem lembrar do seu histórico no maior e mais difícil rali do mundo, o Rali Dakar. Esse SUV deixou sua marca no off-road, sendo um dos maiores vencedores da história do evento com 12 conquistas. Usando componentes e sistemas herdados do Pageiro Fogo, o modelo entrega o conforto de um carro de passeio e altos níveis de funcionalidade e confiabilidade. Essa fórmula resultou em um verdadeiro sucesso de vendas ao redor do globo, atingindo o impressionante número de 550 mil unidades entregues até 2019. O novo Pageiro Esporte conta com um motor 2.4 litros diesel de 190 cavalos e 43.9 quilos de torque, desenvolvido especialmente para essa última geração. Feito em alumínio, o motor gera baixo ruído e tem baixo consumo de combustível e de emissão de gás carbônico. A transmissão é automática de oito velocidades e as trocas de marchas podem ser feitas por meio dos pedal shifters, essas alavancas aqui atrás do volante. Em sua terceira geração, o novo Pageiro Esporte recebeu melhorias dinâmicas significativas. A nova geometria de suspensão trouxe uma considerável redução de ruídos e vibrações no interior da cabelo. O novo Pageiro Esporte deixou no passado o conceito do que um SUV cabinho sob chassi deveria ser. Ele entrega um design surpreendente, conforto inigualável, desempenho extraordinário em todo o terreno e traz o que há de mais moderno em sistemas de segurança e conectividade. O conjunto de rodas, pneus e suspensões foram desenvolvidos com o objetivo de entregar o máximo e o máximo de performance dinâmica em qualquer condição, desde estradas perfeitamente pavimentadas até as trilhas mais radicais. Tudo isso permite, aliado ao sistema de direção, colocar o Pageiro Esporte com precisão em qualquer lugar da estrada, aumentando ainda mais a segurança e o prazer de dirigir. O sistema de tração Super Select 2, o mais avançado sistema de tração da Mitsubishi Motors, reúne facilidade de uso através de comandos eletrônicos intuitivos com alta performance off-road. Ele permite que o usuário selecione a melhor forma de tração para cada tipo de terreno, obstáculo ou condição climática. Associado ao Super Select 2, o novo Off-Road Mode ajusta diversos parâmetros dos sistemas de controle de estabilidade de tração e do ABS para cada tipo de terreno apresentado ao Pageiro Esporte, elevando ainda mais sua performance dinâmica onde quer que seja. O Pageiro Esporte conta também com o sistema de freios de última geração, com ABS, EDB, PAS e POS, que combinados, diminuem a distância que o veículo percorre antes de parar totalmente em uma situação de emergência e impede que ele perca estabilidade. Para condições de descida de montanhas ou rampas íngremes com terreno acidentado, o Pageiro Esporte conta com o Rio Decent Condor. O sistema monitora o contato dos pneus com o solo e aplica o freio em cada uma das rodas conforme a necessidade. E para aumentar ou diminuir a velocidade do carro, basta fazer uso intuitivo do acelerador e pedal de freio. Com invejáveis ângulos de entrada de 30 graus, saída de 24,2 graus, rampa de 23,1 graus e inclinação lateral de 45 graus, o Pageiro Esporte está pronto para qualquer desafio, vencendo obstáculos desafiadores com o uso da força da marcha reduzida do sistema Super Select 2. E caso você encontre o local alagado do trajeto, o Pageiro Esporte estará pronto para encarar até 700 milímetros de submissão. A traseira do novo Pageiro Esporte mantém a mesma personalidade, mas com detalhes e evoluções que a deixaram muito melhor. As novas lanternas traseiras que agregam a luz de ré, luz de freio e luz de posição são todas em LED. Seu design único evoluiu, deixando-a mais saliente e robusta, mas mantendo a mesma elegância. Os refletores e lanterna de neblina, que eram verticais e estavam posicionados na parte final das lanternas, passaram para o para-choque, deixando as lanternas mais compactas e o resultado final mais harmonioso. O novo para-choque, assim como as novas lanternas, está mais saliente e recebeu o novo Skid Plate traseiro na cor prata. Além de reforçar a robustez e o espírito aventureiro do Pageiro Esporte, o novo Skid Plate tem a função de cobrir uma parcela maior do step, deixando o design mais sofisticado. Completando o design da traseira, o Pageiro Esporte recebeu um novo aerofólio com design atraente e funcional, que minimiza o arraste aerodinâmico, assim como a aderência de coelho ao vidro traseiro. Já na parte superior, destaque para a nova antena tipo Shark, que acompanha o dinamismo do novo aerofólio. O design frontal impecável do Pageiro Esporte ficou ainda melhor ao receber o novo conceito Advanced Dynamic Shield. Seu para-choque e grade foram totalmente redesenhados. Os novos faróis em LED ficaram muito mais aliados. E para isso, a luz indicadora de direção certa desceu para o conjunto auxiliar de iluminação localizado no para-choque. O novo conjunto de farol auxiliar abriga três importantes sistemas. Luz indicadora de direção, AFS Adaptive Front Lighting System, farol auxiliar para curvas e o farol de neblina em LED. O AFS, apesar de conhecido e já utilizado em carros como Lancer Evolution, recebeu uma nova inteligente lógica de funcionamento que monitora o ângulo de giro do volante, posição da alavanca de transmissão, velocidade do veículo e o tempo de uso do sistema. Tudo isso para oferecer um melhor em visibilidade com segurança e eficiência. Ao olhar o Pageiro pela lateral, é fácil notar a influência da nova frente que elevou a altura do capô e redesenhou totalmente os paralamas frontais, trazendo muito mais robustez esse porte ao novo Pageiro Sport. As novas rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado e borda infinita, trazem sofisticação e robustez à lateral do veículo, mantendo o conjunto em excelente harmonia. Um dos pontos de mais destaque do Pageiro Sport é o espaço interno e a modularidade dos bancos, que permite 32 configurações diferentes. São sete lugares e quem precisa de mais espaço pode rebater os bancos de diversas maneiras e ficar com um porta-malas espaçoso de 1.731 litros, ideal para uma família grande que normalmente precisa carregar muitas malas nas viagens. O interior do Pageiro Sport é extremamente flexível e funcional, com capacidade para levar até sete pessoas com conforto de primeira classe. Os bancos receberam novos revestimentos em couro mais modernos e joviais. As espumas de duplo layer continuam presentes no novo modelo, o que confere enorme conforto e retenção lateral, aspectos importantes para o verdadeiro SUV disposto a encarar longas viagens e trajetos off-road. Outro destaque fica pela ergonomia e facilidade de achar a perfeita posição atrás do volante. O banco com ajuste elétrico para o motorista e volante com ajuste de altura e profundidade faz com que o Pageiro Sport consiga agradar consumidores de todas as estaturas e preferências. Para os passageiros da segunda fileira, o novo porta-copos embutido no apoio de braço central amplia a área de apoio do braço e mantém a mesma funcionalidade do modelo anterior. O novo Pageiro Sport traz detalhes que fazem toda a diferença e foram cuidadosamente pensados para melhorar ainda mais o interior do veículo, como puxadores das portas revestidos em couro, que melhora a sensação ao toque, além de proteger a região contra riscos e sujidades. O novo padrão de couro nas portas, comando dos vidros elétricos em black piano e a subida e descida expressa de todos os vidros através da porta do motorista amplia ainda mais os itens de comodidade disponíveis no Pageiro Sport. Destaque para o novo console central, agora com um túnel de integração entre os nichos laterais, oferecendo mais espaço e flexibilidade para armazenar seus pertences. O design do console também foi otimizado para receber o novo desenho do seletor eletrônico do sistema de tração Super Select 2. O comando do ar-condicionado segue o mesmo padrão, oferecendo excelente consonância visual. No console, o Pageiro Sport conta com uma tomada de 120 volts, que permite carregar smartphones, tablets e notebooks, por exemplo. O novo painel 100% digital do Pageiro Sport é full color e de alto contraste, traduzindo toda a tecnologia empregada no carro com beleza e sofisticação. São três tipos de design para entregar o máximo de funcionalidade e facilidade de leitura, dependendo do seu gosto ou necessidade. O design 1 é clássico e traz os elementos básicos com maior visibilidade, dando destaque para o velocímetro. O design 2 também é clássico, mas agora o contagiros do motor está em evidência. Já o inovador design 3, além de trazer as informações básicas de forma diferenciada das laterais do painel, utiliza toda a região central do display para projetar as informações de assistência de direção, pop-ups de advertências, assim como os pop-ups de sua playlist musical, ligações e informações do GPS, apenas quando navegando offline. O multimídia de 8 polegadas tem fácil leitura, multifunção e de funcionalidade extremamente intuitiva através dos comandos integrados ao volante. O novo sistema de entretenimento do Pageiro Sport traz uma tela de interface colorida Full HD de 8 polegadas. Sua resposta aos comandos é imediata e extremamente precisa, graças à grande capacidade de processamento da unidade eletrônica. O multimídia é equipado com as principais plataformas de conectividade, como o CarPlay e o Android Auto, que oferece um funcionamento simples, fácil e conectado ao mundo exterior. Mas um verdadeiro SUV pode chegar a locais inóspitos e muitas vezes sem sinal de celular. Para isso, o multimídia do Pageiro Sport vem equipado com o GPS offline TomTom. Os comandos podem ser realizados facilmente através dos controles do volante ou pela intuitiva tela de 8 polegadas. Há também a importante e confortável opção de se realizar as funções através do comando de voz, tanto durante o uso do CarPlay e Android Auto, quanto durante o uso do sistema offline. O freio de estacionamento eletrônico de segunda geração do Pageiro Sport, além de ser inteligente a ponto de saber o quanto de pressão de frenagem deve ser aplicada em função do ângulo de inclinação do veículo, agora recebeu uma nova função de conforto. O freio de estacionamento pode ser ativado e desativado automaticamente, a depender da posição da alavanca da transmissão automática. O Pageiro Sport também recebeu o sistema Auto-Road, que é extremamente útil durante os trajetos urbanos. Ele permite que você retire o pé do pedal do freio após parar o veículo, enquanto espera a abertura do semáforo, por exemplo, o que aumenta o conforto a bordo do SUV. Pensado para oferecer máxima segurança, o Pageiro Sport conta com sete airbags, dois frontais, dois laterais, dois de cortina para as segundas e terceiras fileiras de banco e um para o joelho do motorista. Uma importante novidade do novo Pageiro Sport é a tampa traseira elétrica, um sistema que traz muito conforto durante o uso diário do veículo. Como todo Mitsubishi equipado com tampa traseira elétrica, o Pageiro Sport também recebeu todos os sensores necessários para que o funcionamento do sistema seja o mais seguro possível. A tampa traseira elétrica pode ser acionada de cinco maneiras. Acionamento interno. Através de um botão no painel, você pode abrir ou fechar confortavelmente a tampa traseira elétrica a partir do interior do Pageiro Sport. Acionamento externo. Realizado da forma mais intuitiva possível através de botões localizados na região da laçaneta da tampa traseira para a abertura da tampa e outro próximo ao puxador da tampa para realizar o seu fechamento. Acionamento através da chave Keyless. Permite a abertura ou fechamento da tampa traseira à distância através dos botões localizados na chave do veículo. Acionamento pelo novo sistema Hands Free, que permite a abertura e fechamento da tampa traseira através do movimento com os pés. Extremamente útil para abertura ou fechamento em situações que você está com as mãos ocupadas. Para facilitar ainda mais o acionamento do sistema, o Pageiro Sport possui como diferencial aos seus principais concorrentes dois sensores localizados nas extremidades do para-choque e traseiro. Acionamento através do App Remote Control da Mitsubishi. Nele, você pode programar a abertura da tampa traseira para o momento em que você chegar próximo ao veículo. Da mesma forma, o fechamento pode ser programado para que aconteça a partir do momento que você se afasta do Pageiro. O Remote Control é um aplicativo desenvolvido pela Mitsubishi Motors, capaz de se conectar com seu Pageiro Sport via Bluetooth e executar várias funções de conveniência e segurança, além de ler alguns dados do veículo, como o consumo de combustível. Através do Remote Control, também é possível verificar se o carro está ligado, se os vidros estão abertos ou até mesmo trancar as portas e desligar o pisca-alerta. Essa função é excelente para condições em que você não lembra como deixou o carro ou está impossibilitado de chegar até ele por motivo de chuva, por exemplo. O Remote Control também te ajuda a lembrar sobre algumas condições de vulnerabilidade do seu Pageiro Sport, te enviando notificações através de seu smartphone ou smartwatch. Caso você esteja com dificuldade de localizar seu Pageiro Sport no estacionamento ou esteja precisando de uma luz para chegar até ele, basta acessar o Remote Control e acionar os seus faróis de LED remotamente. O Pageiro Sport é equipado com um pacote de tecnologia intuitiva da Mitsubishi chamado Mitec, um conjunto de features voltados para segurança ativa e passiva para auxiliar o motorista com sistemas que pensam e reagem antes mesmo do motorista saber. O ACC, ou Piloto Automático Adaptativo, mantém a velocidade pré-determinada do veículo e a distância do carro da frente sem que o motorista precise interferir. O HSA, ou Assistente de Partida em Rampa, evita que o veículo recue o avance involuntariamente em locais inclinados. Após frear, o sistema entra em ação e segura o carro por alguns segundos até que o motorista acelere novamente. O FCM, ou Sistema de Frenagem Autônoma, ao detectar um obstáculo se aproximando à frente do carro, emite um sinal sonoro. Caso o motorista não reduza a velocidade, o carro pode frear automaticamente o veículo, ajudando a prevenir colisões frontais ou a reduzir danos se a colisão for inevitável. O BSW, com LCA, é um sistema de monitoramento de pontos cegos, que emite um sinal luminoso nos retrovisores e ainda um alerta sonoro quando há algum outro veículo posicionado nos pontos cegos, nas laterais do carro. Além disso, ele emite um alerta para o motorista ao identificar uma possível troca de faixa involuntária. O UMS, ou Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária, reduz as chances de atingir obstáculos que estejam a até 4 metros de distância do veículo, caso o motorista pressione por engano o pedal do acelerador. Para que ele atue, o veículo deve estar parado ou até 10 km por hora e ter obstáculos na frente ou atrás. O RCTA, Rear Cross Traffic Alex, também faz parte do novo pacote de sistemas de assistência de condução do Pajero Esporte. Ao engatar a marcha ré, o sistema começa a fazer uma parredura na região traseira do veículo, utilizando os radares instalados nas extremidades do para-choque. Caso algum carro comece a se aproximar do Pajero Esporte, um sinal sonoro será liberado no interior do veículo. O alerta visual aparecerá no painel e as luzes do BSW localizadas nos retrovisores externos acenderão. A versão HPE S, top de linha, conta com um teto solar e com um sistema CC, o Adaptive Cruise Control de série. Esses itens estão disponíveis também para a versão HPE, em um pacote de opcionais. O Pajero Esporte se consolida mais uma vez como um verdadeiro SUV, capaz em qualquer terreno, seguro e robusto e com beleza, conforto e tecnologia que surpreenderão você e toda a família.